Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa, aquele abraço com força é nóis, tamo junto. Rapaziada, olha o conjuntão de hoje aqui hein, Volkswagen Bob Constellation rebaixado, tava no diretão aqui ó, gritando, esgoelando, olha pra vocês ver, derrando o motorzão dele aqui ó, tá lindo demais esse ronk em vermelhão, no push aqui do nove eixo arqueado, chique do bacanizado, tamo carregado aqui com uma carga aqui de gerador de energia, já tamo levando junto aqui os cabos industriais também né, pra fazer a instalação lá do gerador, e rapaziada é o seguinte, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a atualização do meu pack de granéis, bitrens e rodotrens Noma Titânio, beleza rapaziada? Eu já vou mostrar tudo pra vocês que foi feito nele tá, esse pack aqui ele é vendido, é um pack bem completo, é bem chique, ele encontra-se disponível pra venda no site oficial do canal que tá na descrição do vídeo, beleza rapaziada? Faça uma visita lá sem compromisso nenhum, conheça meu trabalho, conheça outros mods que eu tenho lá no site, graças a Deus já são 30, conheça as promoções lá do site, que eu acredito que vocês vão gostar demais, beleza? Rapaziada, também estou utilizando aqui meu pack de rodas, tanto aqui no cavalinho quanto na carreta, estou jogando hoje aqui no mapa RBR tá, e tô com uma viagem composta de 23km, beleza rapaziada? E esse constellation aí tá, é o constellation já do canal, ele ainda não tá liberado pra vocês utilizarem na versão 1.49, como todos sabem aí né, eu já, né, galera que acompanha o canal mais tempo, eu estou desenvolvendo outro constellation tá, e eu ainda não sei o que eu vou fazer com esse daqui, porque não vai dar tempo de fazer o outro pra versão 1.49, aí eu gostaria que vocês comentassem aqui o que que eu faço, se eu libero esse constellation pra vocês já irem utilizando ele nessa versão 1.49, até o outro ficar pronto, que eu acho que vai ficar pronto lá no 1.50, né, ou se vocês acham que eu já abandono ele, já aposento ele, já deixo ele de lado, e já vamos aguardar o outro que eu vou fazer, que vai ficar muito melhor, 10 vezes melhor do que esse daqui, né, inclusive eu tive acesso, né, a pessoa que modelou me entregou hoje, o novo interior que eu estou fazendo pro outro constellation, beleza, e agora que eu vou começar a trabalhar a interna dele, beleza, aí vocês comentem aí o que que vocês acham, tá, e antes de finalizar aqui essa entrega, eu vou mostrar pra vocês tudo que foi feito aqui, no pack de granéis bitrens e rodotrens Nova Titânia, beleza, vou vir aqui no visualizador, que tem uma coisa que eu só consigo mostrar por aqui, tá, então deixa eu pegar meu caderninho e seguir aqui, ó, é, primeira coisa aqui, rapaziada, eu fiz uma correção na sombra das cargas, tinha um defeitinho lá, eu corrigi, é, foi adicionado aqui, rapaziada, um chassi, que é o seguinte, foi adicionado esse chassi, essa dois eixos e essa daqui, porém ela já tinha dois eixos, só que ela tem uma diferença, tá vendo, ela já tinha essa daqui, ó, agora eu vou mostrar a diferença pra vocês, ó, tá vendo, ela tinha essa, que é o espaçado, e eu adicionei essa, que não é espaçado, pro arqueado, mesma coisa, lá, ó, a diferença é o espaçamento, que tem entre os eixos ali, beleza? é, na dois eixos também aqui, ó, foi adicionado esse lameiro aqui, beleza, esse lameirinho da Noma aqui, foi adicionado também, tá, é, foi feita uma correção na régua ali, do lameiro que tava errado, já corrigi, foi adicionado aqui, rapaziada, é, esse, esse chassi aqui, tá vendo, ó, super rodotrem, tá vendo, são três eixos aqui, o Dolly, mais três eixos lá, tá, foi, aqui, ó, pra me mostrar, eu preciso colocar no 25 metros, foi adicionado aqui, né, isso daqui é, uma, digamos assim, essa aqui mesmo, foi adicionado esse efeito realista na lona aqui, tá, isso aqui eu fiz, porque uma pessoa, né, que comprou esse reboque, fez uma postagem no Facebook, com essa lona, tá, e a pessoa elogiou e tal, né, aí uma pessoa, uma outra pessoa foi e comentou, falou assim, muito top, esse mod aí, porém, essa lona tá muito lisa, seria interessante, se o criador colocasse um efeito realista, ia ficar bem melhor, aí, é, eu li isso daí, né, até comentei lá também, disse que eu ia tá mexendo, foi um comentário aí, né, uma crítica muito construtiva, que eu vim aqui, mexi, e realmente coloquei, o efeito aqui, da lona realista aqui, olha só pra vocês, como é que ficou, antes ela era lisona, agora ficou com esse efeito aqui, tá vendo, ó, não ficou exagerado, mas aparece bem também, tá vendo, ó, ficou top agora, hein, é, deixa eu ver aqui mais, ah, aqui ó, deixa eu tirar a tampa, tirar a tampa não, perdão, tirar a carga, é, aqui ó, vocês podem ver que agora ela tá bem branquinha, tá, eu mudei as texturas aqui, tanto da tampa alta, quanto da tampa baixa, tá vendo, ó, pode ver que tá bem branquinha, ficou muito mais bonito do que tava, fiz uma mudança aí, né, retrabalhei todas as texturas, beleza, foi adicionado aqui, rapaziada, é, questão da, foi adicionada aqui, ó, a skin da Aranão, da Tombini, e uma da Scania, eu ia fazer mais skin, só que aí o tempo não deu, pra fazer skin pra esse reboque, é muito trabalhoso, essa aqui eu levei uma hora, essa aqui também eu levei uma hora, porque é bem detalhada a template desse reboque, que ela é bem cheia, então dá um certo trabalho, aí eu faço conforme o tempo, né, aí o que deu pra fazer foi duas skins, e essa da Scania aqui, rapaziada, eu vou confessar um negócio pra vocês, eu fiz, mas eu não gostei, cara, porque, esse reboque, ele é muito pequeno, tá vendo aqui a tampa aqui, ela é muito curta, tanto essa, quanto a maior aqui, ó, ela é, ela é pequena, aí o que acontece, pra skin ficar bonita, a gente não pode esticar muito, né, senão fica estranho, fica desproporcional, e como ele tem duas réguas aqui embaixo, ó, aí tipo assim, ele ficou meio que tampando ali, ó, a divisão das cores, lá da skin, tá vendo, parece que é um, parece que tá tudo emendado lá, mas não tá, e quando eu mudo aqui a, a, a tampa, aí isso daqui é uma régua só, dá pra ver a divisão ali, vou até mudar um pouco a cor aqui, pra vocês verem, tem a mudança, tá vendo, ó, é, eu mesmo não me agradei muito dessa skin, mas eu liberei pra galera utilizar, se a galera gostar, eu faço mais, né, essa aqui seria, é, a skin pra combinar com a Scania, né, e dá pra fazer mais, tem mais 4 ou 5 cores, desse modelo aqui, que dá pra fazer, beleza, atualização foi essa daí, tá rapaziada, é, lembrando que quem tem, o Peknoma não paga pela atualização, é só ir lá no Drive, baixar o arquivo lá, que já está atualizado, com isso aqui que eu acabei de mostrar, beleza, aqui dentro do jogo, rapaziada, na concessionária de Rebox, a 2 eixos, ela tá aqui, tá bom, que foi adicionada agora, e o Super Rodotrem, ele está aqui, tá vendo, é, nessas bolinhas aqui, ó, você vai na penúltima, o Super Rodotrem está ali, ó rapaziada, ficou, ó, 4, 8, 12, 16, 17, e 18 opções de chassi, na onde que cada opção de chassi, tem uma variação de arqueado, só não coloquei arqueado, nesses Rodotrem aqui, perdão, nesses dois TriTrem, e nesse Super Rodotrem também, não coloquei, não achei que ia ficar legal, achei que ia ficar estranho, mas pode ser que futuramente eu coloque, os outros todos tem, uma variação de arqueado, tá, e bora lá finalizar aquela entrega lá então, rapaziada, e não esqueçam de comentar, a opinião de vocês, o que eu devo fazer sobre o Constellation, beleza, bora acelerar, que o Ronco está bonito aqui, rapaziada, está gritando o Ronco aqui, ó, esguelando de bonito, hein, olha, tá na interna aqui, né, aí ó, meu câmbio está com problema também, ó, às vezes engata, é, o gato quarta, ele engata a segunda lá no jogo, tem que engatar com força o câmbio, daqui uns tempos, já está na hora de trocar, por enquanto ele aguenta ainda, ó, não vem ninguém, peguei a rodovia, acelerei, acelerei, ó, top demais, hein, vamos ver de câmera cinematográfica, ó o Constellation, ó, levando o transformadorzão ali, não sei se é um gerador de energia, se é um transformador, top demais, hein, sei que já vai a carga completa, hein, que já vai aqui com, os cabos, né, para instalar, que eu falei no início do vídeo, você está doido, e bora acelerar aqui, rapaziada, esse pack de reboque aqui, rapaziada, ele tem aquela física de peso, ó, que ele vai dando velocidade devagar, igual na vida real, devagarzinho, ele vai dando velocidade gradativamente, cara, isso aqui é legal demais, cara, para quem gosta de simular, é top demais, ó, agora que pegou lá, 65, agora ele embalou, agora vai dar bastante velocidade, agora ele embalou, top demais, aí chega aqui, eu já tenho que frear, porque tem esse caminhão aqui, já tem o pedágio logo ali na frente, pedágio, geralmente as duas, isso no estado de São Paulo, para fora eu não sei, no estado de São Paulo e no Paraná, onde que eu trabalhei no hospedagem, trabalhei não, eu trabalhava com caminhão, passei pelo hospedagem, né, geralmente as duas da direita, ou quando o pedágio é pequeno, a última da direita, sempre é a, né, aqui parece que é duas, aqui é duas, vou passar na última aqui, sempre é aquela sem parar, que faz a cobrança automática, quando a gente tem a tag do pedágio, né, vamos ver se vai cobrar, não, cobrar tem que cobrar mesmo, mas aí a gente não precisa parar, cancelar a brava automaticamente, isso é legal demais, olha o renozinho aqui, a prioridade é dele, ah, mas ele deu espaço, olha lá, ele deu espaço, obrigado, agradeço ele, eu precisei bater uma caixa aqui, deu jeito, a prioridade era dele, ele deu espaço, depois voltou para a pista dele, olha, é raro ver isso no jogo, o NPC dirigindo certinho, olha, gritando, cara, olha, lindo de ouvir, cara, você está doido, meus queridos, aquela repicadinha no acelerador, não pode faltar, estou dando seta aqui, vou entrar para a direita, olha, esse vidro aqui, ele está com probleminha, tem que ser corrigido, está vendo como é que está aqui, a cor do jogo, olha lá, aqui ele parece que ele deixa, tipo assim, ele esclarece um pouco o jogo, sabe, ele clareia, esclarece não, esclarece vem do verbo de esclarecer, né, tipo esclarecer uma dúvida, ele clareia, preciso fazer essa correção também, olha, tem que ver que não engata, ou ele engata a marcha errada, esse câmbio, ou ele não engata, quando eu vou jogar aqui, na posição da oitava, da quarta, no câmbio aqui, seria terceira e sexta, no câmbio aqui, da manopla da Scania, só para vocês entenderem, ou ele não engata, ou ele engata a marcha, que é do lado aqui, mas está bom, está tranquilo, para acelerar, falta 13 km, para chegar lá na empresa, fazer essa entrega top, chique do bacanizado, acelera, Fernando, acelera, vamos ver de câmera cinematográfica, olha o conjuntão, aquela buzilhinha de CG 125, que o Rafa saúde põe ele, chique do bacanizado, olha a hora que começa, da velocidade, já é hora de dar uma freada, que ou vai vir uma curva, ou vai vir, sei lá, alguma coisa, que faz a gente parar, uma alombada, algo parecido, mas está bom, aqui ele deixou nós andar bem, olha, o cossilado está dando velô, aqui a curva aqui, já é um pouquinho mais fechada, vou dar uma cutucadinha no freio, eu não quero correr o risco de tombar, porque esses cabos que estão aqui, está vendo, esses cabos industriais, eles são altos, então é quanto mais alta a carga, mais perigoso de tombar, já estamos chegando ali, já estou visualizando ali o GPS, nosso destino ali, agora deixa eu ver aqui, pelo que eu entendi, eu subo aqui, é isso mesmo, isso, sobe aqui, o GPS do jogo, que confunde a gente, cara, o stelo vermelhão ficou bonito, né cara, deixa eu vir na seta, para sair para essa faixa aqui, vai lá na frente, retorna ali, pelo que eu estou vendo ali, aí ali, até vi, o nome da empresa lá, é a Bosch, top demais, aqui está a lombadinha, repicadinha no freio, devagarzinho, aquela repicadinha no acelerador, para fazer a troca de marcha, não engatou, não te engatar, na hora que eu coloquei a quarta, para a quinta, já engata de boa, beleza, top, chamei na seta, ganhei espaço aqui, na esquerda, para abrir bem a direita ali, ó, ó, o volto, ó, segurou, calmou, puxar aqui, a terceirinha, esperei o carro passar, você viu o carro, não quis nem saber não, só foi passando, aí ela engatou de novo, cara, precisa acostumar a engatar ele com força, deixa eu ver onde que é a entrada, é aqui mesmo, não vou nem acelerar muito, já vai ter que parar aqui mesmo, não, então já vamos na manhinha aqui, com costela, aí ó, parou aqui, abro o portão, para antes da faixa de pedestre, aqui no RBR tem que esperar abrir tudo, estacionar da forma mais difícil, olha o cara da portaria, mete pressão no caminhão, cara, ó, não engatou de novo, cara, lasqueira, e aqui ó, entrega ó, cadê aqui ó, a entrega aí, onde que ó, vamos ver se os cabos não vai pegar aqui no teto, isso aqui é algo que tem que tomar cuidado, cara, olha a distância que passou, cara, foi por pouco, hein, aí para vocês verem, você tá doido, se fosse um pouquinho mais arqueada a carreta, já não dava, deixa eu já alinhar aqui, né, a manobra, ó, ficou quase certinho a última, ó, ficou certinho, ó, ó, certinho o conjunto, hein, preciso pôr um pouquinho mais, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer essa manobra, ó, garzinho, não quero perder a manobra não, hein, aí, garoto, hum, pouquinha coisa que faltou vir para frente, ó, vamos ver se não é que eu sei corrigir ali, ficou quase certa a manobra, aí, ó, 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 aí, ó, ó, aí, correçãozinha necessária, tá quase, hein, quase acertei a manobra, hein, aí, garoto, só corrigir o cavalinho agora, se ficar verdinho, tá valendo, essa é a regra, rapaziada, então é isso daí, esse aí foi o vídeo de hoje, eu espero que goste, eu espero ter ajudado, contribuído com a diversão de vocês, trazendo uma gameplay, para quem tem o pack de granéis, bitrens e rodotrens, noma titânio está atualizado, beleza, tem algumas coisas a mais para vocês utilizarem lá, e é isso daí, rapaziada, se não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, visita nosso site, é nóis, tamo junto, aquele abraço com força, valeu, e fui.